Opa, mas vamos... Abadeu, só para ajudar você, né, para ajudar você, dando um subsídio para você. Certo. Pelo site Poder 360, a deputada Flávia Ruda, que é a ministra lá da Segov, ela fez 823 reuniões em três meses. 823. E agrada a Bolsonaro. Era 300 por mês. E agrada a Bolsonaro. Em três meses, 800. Não. Então, ela ultrapassou o nosso chefe. Muito. O Rias? Não. Há dúvida. Há dúvidas. Há dúvidas. Bem, agora vamos... 10 reuniões por dia. Como é, Ananias? 10 reuniões por dia. É, média boa, média boa aí. É, está bem. O seguinte... Resolvendo muita coisa. Olha, Ari! Não sendo a reunião da reunião da reunião da reunião. Ari! Sim, sim. Você ouviu. Ele disse assim, deve estar resolvendo muita coisa. Significando o que aí, do nosso Lorde? Significando que ela não está resolvendo nada. Uma ananiada, né? Uma ananiada pesada. A maioria das reuniões poderiam ser resolvidas por e-mails. Menos as de política. Tem que ser pessoalmente. Quando os homens não querem decidir nada, eles marcam a reunião. E criam a comissão. Vamos lá, o seguinte... A comissão, às vezes, decide. Vai puxar a CPI da Câmara, Duda? Não? Repercussões, repercussões, repercussões da chegada de Ciro no Ministério. Vamos pôr aí postagens, Juliana, de lideranças nacionais, de protagonistas da política nacional. E local também. E local também, claro. Vai lá, Farol. Deputada Lucie Soares, do Progressistas. Estou muito feliz em ver o Piauí ocupando mais um espaço importante. O presidente do Progressista, Ciro Nogueira, agora é ministro da Casa Civil. Quem ganha mais uma vez é a nossa gente. Parabéns e sucesso nessa nova missão. Mais um, mais um, Juliana, mais um. Humberto Costa. Humberto Costa, senador do PT de Pernambuco. Cadê o general Heleno para cantar agora? Se gritar, pegar Centrão, Centrão não fica, o meu irmão. Aí pôs um emoji de pensativo. O general Heleno já falou sobre isso, disse que era outra conjuntura. Vamos para frente. João Amoedo. João Amoedo, do novo. Ciro Nogueira é réu por organização criminosa, considera Lula o melhor presidente da história. Foi em uma entrevista a Amadeu Campos que ele disse isso. E diz que Bolsonaro é um fascista, na mesma entrevista. Mas aceita ser seu ministro. Ao convidar Ciro para ser seu articulador político, Bolsonaro deixa claro, mais uma vez, seu roteiro e seus princípios, entre aspas. Mais uma, grande Amoedo, voto muito. Terceira via. Fábio Faria. Boa sorte na missão, Ciro Nogueira. Tenha uma confiança que vai fazer um excelente trabalho para ajudar o Brasil e o presidente Jair Bolsonaro. Vamos em frente. Fábio Faria, ministro das Comunicações. Mais um. Deputado Bessar, parabenizo o Ciro Nogueira, o maior senador da história do Piauí, que acaba de aceitar o desafio para chefiar a Casa Civil. Uma importantíssima pasta que ele vai comandar à altura, pois competência nosso presidente nacional do Progressistas tem. Me sinto orgulhoso de, em minha trajetória, estar ao seu lado, contribuindo para que o Piauí se desenvolva através de muito trabalho e dedicação. Tenho a certeza que o senador Ciro Nogueira vai honrar nosso Piauí, chegando a um ministério tão relevante, trazendo repercussões muito positivas para os piauienses. Mais um, Juliana, ainda temos. Alain Brandão. Vereador de Terezina, do PDT. Parabenizar nosso senador Ciro Nogueira pelo cargo de ministro da Casa Civil. Ficamos com a certeza de que não só Terezina, mas todo o Piauí estará bem representado no governo. Parabéns, senador. Vamos trabalhar ainda mais pelo nosso povo. É isso. Aliás, sobre repercussão, daqui a pouco teremos o que pensa o presidente da Câmara da Assembleia, o deputado Temístico, sobre a ida de Ciro, se muda alguma coisa na estratégia política do MDB, enfim, daqui a pouquinho. Bem, agora manchete da...